É isso, o Acá de Espanho do Mundial É isso, é... Como eu vou me dar uma composição Eu também quero que a gente comecei a uma composição Eu também quero que a gente comecei a uma composição Eu estou me dando muito importante E eu estou me dando muito assim E eu estou me dando muito assim Amém. 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 Amém.